salve salve família firmeza mais um vídeozão família é o seguinte cara tô aqui com meu chevetinho meu chevetinho não mano cheveto do meu pai cara eu peguei a cheveto do meu pai e pintei a roda dele de preto mano, olha o que não ficou, dá atenção, pintei aqui um envelopamento líquido mano, que a roda desse cheveto aqui era cromada, eu joguei um pretão, olha que cheveto louco hein família, o chevetão tá muito top hein, chevetão do meu pai mano, lá do 18 hein, tá muito lindo esse cheveto vamos pegar o cheveto aqui, vou dar um peãozinho na quebrada mano, falar pra vocês ali que eu vou ali aqui no galpão mano, de bebida, ver se eu consigo arrumar um emprego lá velho, entregador, pra quem não sabe eu comprei uma pop 110, muito top mano, zero quilômetro hein, vamos lá no galpão de bebida, ver se eu consigo arrumar um trampo lá, vamos lá, um chevetão top mano, olha pra isso que cheveto lindo, vamos acelerar o cheveteiro hein, olha os pipoca família, nossa o galpão de bebida fica aqui ó, vamos ver se dá pra não reparar o cheveto aqui dentro velho, eu não consigo arrumar algum trampo aqui mano, que eu já fui em vários lugares, não consegui parar aqui cara, vamos parar o cheveteiro aqui, vou descer aqui mano, tentar falar com o dono velho, não sei nem se pode parar aqui mas pode parar, tá suave aqui ó, olha só pra esse cheveto mano, olha só a fita desse cheveto, que lindo hein, cara meu pai deu um polimento no cheveto mano, colocou verniz em algumas partes, olha como o cheveto ficou zero mano, ficou zerado vamos falar com o dono aqui, família, boa notícia mano, consegui arrumar um emprego família, o cara falou aqui pode vir, começa a trabalhar aqui, eu falei, pode começar hoje, pode sim, então vai lá pega sua moto e vai entregar pra você, graças a Deus consegui meu emprego cara, entrega dois bebidas de pop 110, zero quilômetro hein, vamos entregar bebidas agora de pop 110 hein, bora comemorar hein, agora vamos entregar bebida, arrumando o nosso próprio trabalho agora hein, agora estamos com o nosso trampo moleque, falta só rebaixar esse cheveto mano, meu pai não quer rebaixar ele, meu cheveto baixo aqui, ia ficar muito insano tá, se você for novo no canal, se inscreva tá, venha fazer parte do canal mais diferenciado de youtube mano, deixa o like no vídeo tá, vamos botar a meta aqui de 650 likes nesse vídeo tá, carimba o dedo no like com vontade mesmo tá mano, vamos botar o cheveteiro aqui dentro ó eita, quase não para hein, vamos descer o cheveto, deixa o cheveto aqui, vou pegar minha pop mano, quando tiver com ela aqui, eu volto com o vídeo pra vocês tá uma hora depois, minha popeta aqui hein, bora pro rolê hein, bora pro rolê não, bora tá trampando né, rolê não, tamo de rolê mais não agora bora trampar hein, tô indo lá pra entreguinha de cerveja, vamos ver se tem alguma entreguinha pra nós tá fazendo as entreguinha raiz cara, eu vou tentar filmar as entregas pra vocês véi, mas só tá entregando a cerveja mano, agora eu vou dar pop tá véi então, não posso tá mandando muito grau véi, não posso nem mandar grau mano, se quebrar uma engradada de cerveja tem que pagar né, tem que passar de boa também nas lombares, tem que ser entrega rápida mano, mas entrega com atenção tá, entrega sem bagunça o negócio é entregar pizza não tá mano, pula lombares, faz tudo, dá grau, pode dar grau só na volta, agora na ilha mano família, meu primeiro trabalho hein, vamos lá entregar a minha primeira entrega hein, vou entregar a minha primeira entrega duas caixas de dois, dois engradáveis de cerveja mano, a garupa da pop hein, vamos lá pra essa entreguinha chave hein, as entregas com respeito hein, vamos lá pra essa entreguinha aqui sim, bora pra entreguinha, entreguinha rápida mas com atenção tá, vamos acelerar a pop, vamos acelerar a pop, entra aqui ó, minhas entreguinhas de respeito hein, opa opa, segura hein, vamos acelerar a pop, pop 110 vai ser amaciada nas entregas hein, a pop vai ser amaciada nas entregas, pra entregar aqui ó, nesse barzinho, vamos fazer a entreguinha aqui ó, pronto, vamos fazer a entreguinha aqui, pronto, entregou, tem uma outra entrega mais na frente aqui, se eu não me engano hein, não, só é só essa entrega mesmo, agora vamos voltar lá pra pegar mais caixa pra nós tá entregando mano, ele falou que é muita entrega aqui hein, ele abriu aquele galopão ali mano, tem pouco tempo, ele falou que tava sem entregador, o entregador tava trabalhando ali, se acidentou, tava sem entregador, cheguei na hora certa hein, mais serviço pra nós hein, mais serviço pra nós hein, vamos lá entregar, mais serviço hein, e o serviço não para, vamos lá entregar, vamos lá entregar, vamos lá entregar, vamos lá entregar a cerveja hein, bora popita, bora popita, acelera, acelera, acelera popinha, olê, opa, opa, calma aí popinha, deixa eu ver aqui mano, vai ter uma entrega aqui ó, não entendi mano, na loja de dinheiro os cara bebem cerveja, que os caras loucos, hein? Nossa, os caras aqui gostam de cerveja mesmo. É uma entreguinha aqui, tem outra entrega lá na favela, velho. Olê, ó o grauzão. Entreguinha raiz, hein? Tá assistindo o vídeo aí, tá gostando do canal? Se inscreva, tá? Se for novo aí. Ou seja, não tá perdendo os próximos vídeos. Carimbo, dedo no like também com vontade, tá? Se puder, compartilha esse vídeo com um amigo, mano. Agradeço de coração. Compartilha aí, que o ajuda faz a diferença aqui no canal, hein? Todos os dias eu sou dois vídeos no canal, família. Então, a entreguinha aqui, ó. Nessa casa amarela aqui, ó. É. Aqui mesmo. Duas entregas feitas com sucesso, mano. Vou botar pra lá. Pegar outra, hein? Entrega. Então, nós tá fazendo as entreguinhas loucas, hein, moleque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá com as entregas. Voltando pra mais uma entrega, hein? Olha o Xenon da Pop. Olha o Xenon que eu não sei na Pop. Vai entrar, cara? Vai entrar, vai entrar. Ah. Quem quer entrar, deixa nós passar, né? Olha o Xenon, família. O Xenon aqui cega todo mundo, hein? Entreguinha aqui no mesmo local. Entreguinha aqui perto. O mesmo lugarzinho do bar, mano. Esse barzinho é pra você ver, hein? Esse barzinho aqui, isso também é novo, ó. Pronto. Entreguinha feita com sucesso. Agora já é que dura, mano. Hora do almoço, né? Eu vou ter uma horário de almoço, não? Bater um rangozinho ali. Não sei onde eu vou almoçar, se eu vou pra casa, o almoço na rua mesmo. Vou tentar almoçar aqui na rua, tá ligado? Na rua é mais perto pra mim, velho. A Pop tá chave, hein? Ó o grau. Opa, opa. Olê, 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 olê. A Pop tá chave, hein? Vamos parar a Pop aqui, mas tá pra vocês em detalhe, mano? Que essa Pop aqui tá muito linda, hein? Vamos parar a Pop aqui aqui. Ó pra isso, mano. Escapezinho esportivo, ó. Cromel motor. Cromel motor, mano. Ó pra isso, ó. Ó pra Pop como tá estilosa. Cromel motor. Coloquei o arquinho, ó. Dá sem placa ainda. Tá estilosa essa Pop 110, hein? Ó pra isso, mano. Que Pop chave, ó. Motorzão todo no Cromo, ó. Eee, Popzinha linda, hein? A Popzinha mais enjoada do YouTube. Essa Popzinha aqui vive demais nas entregas, hein, família? Vamos pra lá. Pra fazer o almoçozinho aqui, mano. Não sei se eu continuo gravando as entregas pra vocês ou deixo o videozão pra vocês por aqui mesmo, tá? Aqui está umas comidas top, mano. Tá umas comidas de massa aqui, hein? Só que eu tenho que ver que eu tenho que parar a moto, cara. Aqui é só pra estraçamento pra carro. Ó, vamos parar a Pop aqui mesmo. Não dá de nada não. Vamos parar ela aqui no cantinho, ó. Pronto. Para aqui no cantinho, não atrapalha carro nenhum, não. Vamos parar a Pop aqui. Vou entrar ali e fazer aquele ranguzão chave. E aí, já eu volto pra vocês. Saindo aqui do almoço, mano. Vou voltar lá pras entregas de cerveja, mano. É o seguinte, cara. Vou deixar o vídeozão por aqui, mano. Deixa o like no vídeo, tá? Se for novo no canal, se inscreva aí. Deixa a força pra nós aí. Conto com a ajuda de todos vocês somando junto no canal, tá, família? Tamo junto. Vídeo, quero baixar esse jogo. Você encontra o link do jogo na descrição do vídeo, tá? É um jogo 3 em 1 muito top. Vídeo, como assim é um jogo 3 em 1? Esse jogo aqui, mano, tem moto, tem carro e tem bike, tá? É um jogo 3 em 1 muito chave. Você encontra o jogo aí na descrição do vídeo. William, você baixar o jogo pelo link do seu canal. Na descrição do vídeo, tem um linkzinho no vídeo de como você baixar todo o jogo pelo link do canal. É bem simples, tá? Confere tudo aí, mano. Se você está na descrição do vídeo, tem como baixar o jogo pelo link do canal, tá? Tamo junto, família. Falou, valeu, fui!